Olá, parte 2, vamos terminar aqui a parte de Seguridade Social, Assistência Social, já falamos de saúde, Assistência Social. Hoje vamos falar sobre o LOAS, BPC, Benefício de Prestação Continuada. Ele está regulamentado no artigo, começa, a gente tem o fundamento de validade constitucional no artigo 203 da Constituição, que diz o seguinte, a Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. O LOAS está regulamentado por essa lei, 8.742 de 93, Lei Orgânica da Assistência Social. Vamos lá, atenção, para você requerer esse benefício, você não precisa de um advogado, basta ligar para o 135 e fazer o seu pedido. Eles vão agendar e tudo mais, vão te pedir documentações e tudo mais. Benefício de Prestação Continuada. Não precisa de contribuição, a gente viu lá no nosso artigo 203, que é independentemente de contribuição. Vamos lá, artigo 20 da Lei 8.742 de 93. O que ele diz é o seguinte, olha o que é, o benefício de Prestação Continuada tem isso aqui, olha, um salário mínimo mensal, pessoa com deficiência, ou seja, essa deficiência para eles seria de dois anos e teria de, essa pessoa, a deficiência seria a dificuldade de participar em igualdade de condições do mercado de trabalho e tudo mais. Vamos lá, idoso 65 anos ou mais. Vamos lá, outra questão também, o Estatuto do Idoso fala que o idoso é a partir de 60. Aqui fala em 65. O STF, Tribunal, a Justiça entende que isso aqui é válido. Para receber o EPC, idoso com 65 anos ou mais. Comprovar que não tem condições para arcar, aqui a gente chama de prova de miserabilidade e que nem a sua família tem condições disso. E quem é a família? São todos que vivem no mesmo tempo. Essa questão aqui de família ter ou não ter condições, isso aqui foi relativizado e a gente vai ver como é que ficou essa situação. Não pode acumular esse benefício previdenciário com nenhum outro, exceto o de pecúlio, que é aquele relacionado à unicação que é julgada pelo Justiça Estadual, que é um acidente de trabalho. Você recebe um pecúlio e ele pode ser recebido cumulativamente com o EPC. Estágio supervisionado de aprendizagem. Não será computado para calcular o valor ou atender ou não o requisito para receber o LOAS. Cálculo da renda familiar per capita. Isso aqui a gente vai ver agora. O que que coloca aqui a lei? Renda mensal per capita da família deve ser inferior a um quarto de salário mínimo. Pega um salário mínimo e divide. Se der menos de um quarto, você teria direito ao EPC. Se não, você seria negado. Isso foi judicializado na época, na década de 90. O STF falou que era constitucional. Então, o NSS está acostumado, já tem formulário padrão para negar a BPC dizendo que a renda mensal é superior a um quarto. Mas olha o que o STF disse recentemente, que isso aqui é inconstitucional. STF declara inconstitucional critério para concessão do benefício assistencial a idoso. Isso aqui foi julgado basicamente nessa lei, nesse RE 580963, aqui diz o seguinte, que confirmou a constitucionalidade do parágrafo terceiro do artigo 20 da lei orgânica 8742, que prevê critério para concessão de benefícios a idosos ou deficientes à renda familiar mensal per capita inferior a um quarto de salário mínimo, por considerar que esse critério está defasado para caracterizar a situação de miserabilidade. Súmula 79 da TNU, aí, a judicialização, judicialização, artigo 7, súmula 79 da TNU. Nas ações em que postura benefício assistencial, é necessária a comprovação de condições socioeconômicas do autor por laudo da assistente social, do constatação lavrado por oficial de justiça ou por meio de prova testemunhal. Ou seja, laudo da assistente social ou o oficial de justiça, quando for, pode fazer um laudo também ou o juiz em provas testemunhais. Estatuto do Idoso, lei 10.741, no seu artigo 34, fala que só se verifica a condição do idoso para conceder o LOAS. Isso aqui o INSS estava negando. Foi judicializado, RE, e aí, inclusive, além, o STF disse que isso aqui é constitucional, esse artigo 34 da lei, e ainda disse que essa situação de se verificar apenas a condição daquela pessoa que está pedindo benefício, também se estende a pessoa com deficiência. Essa é a situação. Com relação ao estrangeiro, o STF, essa questão também já foi judicializada, e o STF está para entender o seguinte, que aquele estrangeiro, residente no país, teria direito. Olha a judicialização do BPC, benefício de prestação continuada, benefício assistencial, um salário mínimo, e olha como essa questão é judicializada, como ela é tratada de maneira bem abrangente, intensa no nosso judiciário. Vamos lá. Esse benefício, ele basicamente, tem que ser revisto de dois em dois anos. Ele será cancelado quando não provar as condições para recebê-lo, morte, irregularidades, superação por habilitação, reabilitação da pessoa com deficiência, alguma atividade. Quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. Isso aqui é relativizado, a gente já vai ver aqui embaixo. Será prorrogado quando a pessoa acabar de receber o seguro-desemprego, e não conseguir emprego, demonstrar que tem direito ao benefício de prestação continuada. E aí ele vai ser prorrogado, e ainda coloca aqui, respeitado o período de dois anos. E por último aqui, a contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão. É aquilo que a gente falou aqui, que eu falei que está relativizado. Vamos lá, a pessoa está com deficiência, mas como ele está querendo aprender, se reabilitar e buscar uma nova atividade, até como um contínuo ali dentro de um escritório, o que for, ele não vai perder o BPC. Ele vai continuar ainda, ele vai receber aqui a bolsa dele de estágio, e vai continuar recebendo LOAS. TNU, súmula 48, a incapacidade não precisa ser permanente. Ou seja, ah não, dura menos de dois anos, então nego. Ele está se falando isso direto. TNU, olha aqui, súmula 48, não precisa ser permanente para fins de concessão do BPC. Não, aqui, vamos lá, súmula 80. Nos pedidos de benefício de prestação continuada, o LOAS, está dizendo o seguinte, esse aqui é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem que ser avaliado valoração dos fatores ambientais, sociais e econômicos e pessoais. Vai impactar nos fatores ambientais, sociais, econômicos e até pessoais. É necessário a realização de avaliação social por assistente social ou outras pessoas aptas a revelar a efetiva condição de vivida no meio social pelo requerente. Vamos dizer que a pessoa perca uma perna, um braço, um jovem, ele tem um tipo de deficiência e essa deficiência, às vezes, ele vai encontrar, aquela pessoa está inviabilizada de qualquer atividade econômica, social e isso também deve ser valorado para a concessão no nome desse benefício assistencial, súmula 80 da TNU. Então, vamos lá, gente, para terminar, não sai do dinheiro do NSS. As contribuições previdenciárias, ou seja, as contribuições que a gente recolhe, que a União também recolhe, que as empresas recolhem, não são utilizadas para pagar o BPC. Esse decreto, 6.214 de 2017, ele fala que o NSS é responsável pela operacionalização do BPC, concessão, pagamento e suspensão, mas ele não paga, o dinheiro não sai do NSS. A grande questão é, ah, então se não sai do NSS, quando o benefício é negado, eu tenho que entrar na justiça contra a União. Não, o tribunal entendeu o seguinte, que como o NSS operacionaliza a legitimidade passiva como réu nesse processo aqui, é o NSS exclusivamente. E preste atenção, na justiça federal. Então é isso, espero ter ajudado. A nossa intenção aqui é contribuir para que você se informe de maneira clara, objetiva e rápida. Essa é a nossa intenção. Um grande abraço, por favor, se inscreva no nosso canal, continue conosco, porque agora vamos entrar na 8.213, benefícios em espécie. É essa a nossa missão e vamos até o final. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!